A mulher vai ficar brava direito Não tô mostrando pra cá Por quê? Tô mostrando assim, ó Oi gente, olha esse creme aqui Oi gente, hoje eu tô hidratando meu cabelo Ele vai ficar bonito e bem hidratado Então, essa foi a minha hidratação de hoje Logo mais eu vou mostrar pra vocês o resultado, tá meninas? Como que tá ficando isso? Tá doendo, tô sofrendo Com atenção, você tem que fazer assim, ó Pega esse creme aqui E passa no cabelo da pessoa que tu quer hidratar E aí passa desse jeito assim, ó Como ela tá fazendo, vocês tão vendo? Passa desde a raiz e vai massageando o cabelo Que de massagem não tem nada, né? A parte da massagem eu não entendi Segundo a minha mãe Aí tu vai massageando o cabelo desse jeito E depois, eu acho que agora ela finalizou finalmente E tá prendendo o meu cabelo Depois eu vou mostrar A finalização Pra vocês, tá? Tchau! Tchau! Tchau!